Concurseiriano e concurseiriana do meu Brasil, voltamos novamente. Aula 4 da Lei Orgânica, Vitória da Conquista. A galera me pediu bastante. Vamos fazer a aula 4, né? O desejo de vocês é uma ordem. Então, a gente vai elaborar aqui essa aulinha de hoje para vocês curtirem bastante. Galera, olha só. Você que está chegando agora aqui no canal, se inscreve no canal primeiro para depois assistir a aula, tá? Se inscreve ali bonitinho. Vai lá, faz sua inscrição certinho. É de graça, não precisa pagar nada, tá? Depois você assiste a aula, ok? Está combinado assim? Show de bola. Dá uma curtida também para ajudar na divulgação. E coloca um comentário aqui se você sentir vontade, né? Se seu coração permitir você externalizar o que você sente através de letras, através de palavras. Beleza? Show de bola. Então, lembrando nosso material, tá? Nosso material ainda está disponível. A prova, galera, de Vitória da Conquista ainda é lá para 12 de maio, tá? Então, tem tempo bastante para vocês estudarem. Tem um tempo razoável para vocês estudarem. As aulas a gente vai colocar aqui para ter aí, vocês terem uma noção. E também o material de estudo que ajuda também na fixação do conteúdo. Galera, eu não faço. A gente até fazia. Mas eu não faço conteúdo para a área específica do cargo. A gente só faz para a matéria. Geralmente, as aulas são as leis municipais, lei orgânica, estatuto do servidor, a lei de cargos e carreiras. Enfim, a gente faz mais esse material português, informática. São matérias que geralmente estão para todos os cargos. Então, geralmente, a gente só faz exercícios de matérias que já tem para todos os cargos. A gente não elabora para a área específica. Beleza? Show de bola. Então, não esquece de seguir a gente aqui. Opa, desse lado aqui. Segue a gente aqui no Instagram. Dá uma seguida lá. A gente vai agradecer muito a vocês. Lá a gente, às vezes, coloca promoções. Dá para você trocar uma ideia com a gente lá também. Ok? Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Não, né? Show. Então, vamos começar a aula. Vamos começar essa aula de hoje. A gente vai falar das emendas à lei orgânica. Vai falar um pouco mais das atribuições do prefeito. Enfim, a gente vai dar uma aulinha legal aqui para vocês. Show? Maravilhas. Então, vamos lá. Aqui a gente vai falar das emendas à lei orgânica municipal. Artigo 42. O que ele vai dizer aqui para a gente? A lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta. O que é que é emenda, né? Emenda, geralmente, ali é um complemento, é uma atualização da lei orgânica. Então, como a lei orgânica é uma lei municipal muito importante para o município, precisa ter ali uma proposta, né? Para que seja averiguado se há necessidade dessa atualização, desse complemento, precisa ter ali um quórum, digamos assim, né? Então, precisa, mediante proposta de quê? De pelo menos um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Quem são os membros da Câmara Municipal? São os vereadores. Então, precisa ter, no mínimo, um terço. Um terço equivale ali um pouco menos da metade, no mínimo, ali dos membros da Câmara para que seja aprovado. Deixa eu colocar grandão aqui para ficar melhor para vocês realizar a leitura melhor. Então, uma emenda, o que é que é uma emenda? Vamos lá. É uma modificação, né? É uma adição, uma proposta para alterar ou complementar a lei orgânica. É uma forma de atualizar, corrigir o texto legal para se adequar a novas realidades e necessidades da cidade. Então, a proposta da emenda pode ser iniciada por, pelo menos, um terço dos membros da Câmara. Então, isso significa que um grupo significativo de vereadores, mas não necessariamente a maioria, né? Deve apoiar a proposta de emenda para que ela possa ser considerada. Aí, aqui embaixo, ele vai falar também, ó, o Prefeito Municipal. Então, o Prefeito também, né? Além dos membros da Câmara, o Prefeito, que ali ele está sendo o chefe do Executivo Municipal, também tem o poder de propor emendas à lei orgânica. Então, isso reflete ali a ideia de que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo, eles podem ter iniciativas para modificar, para aprimorar a legislação fundamental do município. Então, a proposta de emenda feita pelo Prefeito precisa ser enviada à Câmara Municipal, onde vai ser discutido, podendo ser alterada, posteriormente, votado pelos vereadores. Então, normalmente, para ser aprovado, uma emenda à lei orgânica requer uma maioria qualificada, que é frequentemente maior do que a maioria simples usada em votações legislativas regulares. Então, quando o Prefeito propõe uma emenda à lei orgânica, isso geralmente reflete uma necessidade percebida de adaptação ou melhoria nas estruturas de governança, processos ou políticas públicas municipais, de acordo com as prioridades da administração vigente. E aí também, aqui nessa proposta também, pode ser feita através do povo. Você, como povo, pode também exercer o seu poder de forma direta. A gente fez a aula lá, explicando o que é forma direta e indireta. E aqui você exerce o seu poder de forma direta. Você também vai participar de uma emenda à lei orgânica, de uma modificação à lei orgânica. Então, o que é que precisa? Precisa da iniciativa popular assinada por, no mínimo, 5% dos eleitores. Aqui, 5% dos eleitores. Beleza? Então, a iniciativa popular, a grosso modo, é um mecanismo que vai permitir aos eleitores propor uma emenda. Esse recurso é um exemplo aqui de como os cidadãos podem exercer influência direta sobre a governança local. Então, para que uma proposta de emenda à lei orgânica seja considerada através de iniciativa popular, ela deve ser assinada por, no mínimo, 5% do total de eleitores do município. Esse requisito assegura que a emenda tenha um suporte significativo entre a população antes de ser submetida à avaliação legislativa. Então, uma vez coletadas as assinaturas necessárias, a proposta é submetida à Câmara Municipal, onde passará por discussão e votação. Como nas outras formas de emenda, geralmente é necessário uma maioria qualificada para aprovação. a proposta da emenda à lei orgânica será discutida e votada em dois turnos, considerando-se aprovada quando tiver em ambos dois terços dos votos dos membros da Câmara. Então, o que quer dizer esse parágrafo 1 aqui? A proposta de emenda vai ser discutida, ela vai ser votada em dois momentos distintos na Câmara. Beleza. Então, isso vai garantir uma análise mais detalhada, vai permitir que os vereadores considerem todas as implicações da emenda antes de tomar uma decisão final. Então, a emenda será considerada aprovada apenas se alcançar dois terços dos votos dos membros da Câmara em ambos os turnos de votação. Então, essa é uma maioria qualificada, é uma maioria mais rigorosa do que a maioria simples, refeitindo a importância e a seriedade de alterar a lei orgânica, que é considerada a Constituição do município. Então, a exigência de dois turnos de votação e uma maioria qualificada assegura que a emenda seja cuidadosamente considerada e tenha amplo apoio entre os vereadores, reduzindo o risco de mudanças precipitadas ou influenciadas por interesses passageiros. Então, esse requisito visa proteger a lei orgânica de alterações frequentes ou fáceis, promovendo estabilidade e previsibilidade na governança municipal. Aí, aqui no parágrafo 2, ele vai dizer que a emenda à lei orgânica municipal será promulgada pela mesa da Câmara com o respectivo número de ordem. Então, após a aprovação da emenda pela Câmara, conforme os requisitos de votação descritos anteriormente, a responsabilidade de promulgar a emenda recai sobre quem? Sobre a mesa da Câmara. A mesa, a gente sabe que ela é composta pelos membros da liderança da Câmara. Geralmente, ali inclui o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, e outros, e os membros, e os vereadores. Então, a promulgação é o quê? O que significa promulgar? Promulgar significa, é um ato formal pelo qual a emenda é oficializada. E aí, passa a ter efeito o quê? Legal. Passa a ter efeito legal. Então, quando ele fala aqui do número de ordem, quando a emenda é promulgada, quando ela passa a ter efeito legal, ela recebe um número de ordem. Esse número serve para catalogar e referenciar a emenda dentro do corpus legal da lei. Então, o sistema de numeração ajuda a organizar e identificar as emendas de forma sistemática, facilitando referências futuras e a manutenção do registro legal. Beleza? Show de bola. Então, a promulgação da emenda da lei orgânica, inclusive, só passando aqui uma informação adicional, ela não requer a sanção do prefeito, né? Que é comum. Essa sanção é comum em outros tipos de legislação. Então, isso reflete a autonomia do poder legislativo municipal no que diz respeito à sua própria regulamentação e à lei orgânica. Show? Maravilha. Aí, a gente vem aqui para as votações. O artigo 43, ele vai dizer o seguinte, vai depender do voto favorável da maioria absoluta. A maioria absoluta, geralmente, é a metade mais um. Se tiver a metade mais um, aí é a maioria absoluta dos membros da Câmara. A aprovação e alteração das seguintes matérias. Então, observe que aqui precisa de um número considerável de vereadores para aprovar tudo isso aqui que a gente vai ler agora. As leis complementares, a eleição e a destituição, né? Ou seja, a entrada e a saída dos componentes da mesa, né? Da Câmara. Rejeição de veto. A eleição do prefeito, do vice-prefeito nos casos previstos em lei, né? Então, precisa de voto favorável da maioria absoluta para a eleição do prefeito, do vice-prefeito. Deliberação sobre realização de sessão secreta. Também precisa, né? Você percebe que há uma importância muito grande. Então, precisa realmente de um quórum bem robusto, né? Digamos assim. Pedido de licença dos vereadores. Fixação de subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores. Isenção de impostos municipais. Lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. Essas são as leis principais, né? Realização de plebiscito. Autorização ao poder executivo para a elaboração de leis delegadas. Sustar os atos normativos do poder executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Aqui embaixo tem mais? Não. Então, isso aqui precisa de um quórum mínimo, né? Precisa da maioria absoluta. A maioria absoluta é sempre a metade mais um membro, tá? Aí se torna a maioria. Beleza? Aqui dependerão do voto favorável de dois terços dos membros da Câmara. Aqui já é dois terços. Tá? Vou colocar grandão aqui. Para ficar melhor para você ler. Então, dois terços no mínimo, né? Para ser... Dependerão de voto favorável de dois terços. Ok? Maravilhas. Então, vamos lá. Aqui ele está falando, no artigo 44, caçação de mandato do prefeito, vice-prefeito e vereador. Então, esse aqui é um ato extremo, né? É um ato que exige um consenso substancial, digamos assim, né? Pois tem implicações sérias no governo local. Caçar o mandato do prefeito precisa ter dois terços. Dois terços é mais da metade, né? O que mais? De parecer prévio do Tribunal de Contas do município. Então, isso envolve a supervisão financeira do município. E a rejeição pode indicar desacordos significativos sobre a gestão fiscal. Beleza? Emenda à lei orgânica do município também. Para fazer atualizações, para fazer um complemento, também precisa de dois terços. Show. Aí vem alienação de bens imóveis. Então, a venda, a transferência de propriedades municipais deve ser cuidadosamente considerada e justificada, dado a sua importância para o patrimônio público. Então, precisa também de dois terços no mínimo. Aprovação do regimento interno da Câmara e suas alterações. Então, o regimento interno, a gente sabe que o regimento interno, ele governa o funcionamento da Câmara, né? Ele vai ser crucial ali para a ordem, a eficácia legislativa, tá? Concessão de títulos honoríficos. Títulos honoríficos, galera, são formas de reconhecimento público. E vai exigir também consideração cuidadosa para garantir sua propriedade e significância, né? Mudança de nomes de logradores e vias públicas. Alterações de nomes podem ter implicações culturais e históricas, requerendo um amplo, ali, consenso, né? Obtenção de empréstimos de pessoas de direito privado, né? Então, decisões sobre endividamento afetam a saúde financeira do município. Então, vai exigir ali uma cautela, né? Uma cautela e ampla aprovação. Obtenção de empréstimos de pessoas de direito privado. Todo e qualquer tipo de anistia fiscal. A anistia fiscal está ligada ali, né? A receita municipal, né? As anistias podem ter grandes impactos na receita municipal, né? Na percepção pública da equidade fiscal. A anistia fiscal é como se fosse um perdão de dívida, né? Delegação ao executivo para elaboração de leis, né? Então, permite que o executivo elabore leis, né? Pode afetar ali o equilíbrio de poderes e autonomia legislativa. Criação e organização, supressão de distritos e subdistritos e divisão do território municipal em áreas administrativas. Como a gente aprendeu, a criação, organização, supressão de distritos, né? É que cabe aí ao município, né? Precisa, então, de dois terços dos membros para que seja aprovado tanto a criação quanto a organização. A supressão é a eliminação do distrito. E aqui ele não colocou, porque também tem a união de um distrito com outro, a fusão de distritos, né? Ou subdistritos e divisão do território municipal em áreas administrativas. Beleza? Show de bola. Aí a gente vai falar das leis aqui. Artigo 45. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito municipal e também a gente aqui, aos cidadãos, né? Na forma e nos casos previstos na lei orgânica. Então, os vereadores, as comissões podem propor leis sobre uma variedade de assuntos, né? Refletindo as necessidades, as preocupações dos cidadãos que representam. O prefeito também tem ampla capacidade, né? Para iniciar a legislação, que pode também estar relacionada à gestão administrativa, né? E a política municipal. Os cidadãos, né? Através da iniciativa popular. Os cidadãos podem propor leis demonstrando aí o princípio da democracia participativa, né? E beleza. Aí ele vai falar aqui no artigo 46, né? Compete, entretanto, privativamente ao prefeito municipal. Então, só o prefeito pode fazer isso daqui. A iniciativa das leis que versem sobre o quê? Sobre o regimento jurídico dos servidores. Aqui vai envolver as regras para a contratação, os deveres, os direitos, a remuneração dos funcionários públicos de vitória da conquista. Ele também, né? Privativamente ao prefeito, a criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do município, ou aumento de sua remuneração. Então, assim como ele é responsável pela contratação, pelos direitos e deveres em remuneração, ele também inclui ali a formação de novos cargos na administração, o ajuste de remuneração também, tá? Beleza. Então, fica incumbido, o prefeito municipal, ele fica incumbido privativamente de, né? A iniciativa das leis que versem sobre esse assunto. Beleza? Criação, estruturação e atribuições do órgão da administração direta do município. Então, trata da organização interna da administração municipal. A criação, a estruturação, as atribuições dos órgãos da administração. Então, cabe também ao prefeito. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, que é o nosso querido LOAS, né? Que é a lei de orçamento anual, né? Então, são essenciais ali para o planejamento financeiro e fiscal do município. Então, se essa lei versa sobre isso, o prefeito, né? Ele compete a ele a organizar esse plano, essas diretrizes e a lei de orçamento anual. Beleza? Deixa eu ver aqui no parágrafo 1, ele vai dizer que o prefeito vai enviar as seguintes propostas de leis nos seguintes prazos. Anualmente, ó, grava isso aqui no seu coração, tá? Anualmente, em até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro à lei de diretrizes orçamentárias. Então, ele tem que enviar essa proposta de lei, a lei de diretrizes orçamentárias, né? Que é a nossa LDO. Ele tem que enviar em até oito meses e meio. Vou até colocar aqui de outra cor. Pra você... Ó, oito meses e meio. Beleza? Anualmente também, tá? Presta atenção aqui, anualmente também. Em até quatro meses antes do encerramento. Quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro, o orçamento anual. Em até quatro meses antes do encerramento... Ó, quatro meses aqui. Então, tem o quê? Tem oito meses e meio, quatro meses e quatro meses, tá? Antes do encerramento do primeiro exercício financeiro, a lei do plano plurianual. Que são as leis que vão... Que vai ser dos quatro anos do mandato, né? A lei orçamentária. Não enviando o prefeito municipal às leis mencionadas no parágrafo anterior, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal vai elaborar em 30 dias. Não se aceitando, nesse caso, nenhum período de alteração por parte do chefe do Poder Executivo. Então, caso o prefeito não envie, né, essas... Não enviando essas leis mencionadas, aí a Comissão de Finanças, né, que vai ter lá uma Comissão de Finanças e Orçamento, vai enviar, vai elaborar em 30 dias. Aí ele não vai aceitar nenhum pedido de alteração do chefe do Poder Executivo. Beleza? Show de bola. Maravilhas, maravilhas, maravilhas. Ok. Então, aqui ele vai falar o seguinte, ó. A iniciativa popular de lei deverá ser proposta por cidadãos exigindo-se para o seu recebimento da Câmara a identificação dos assinantes mediante indicação do número do respectivo título eleitoral, bem como a certidão expedida pelo órgão eleitoral competente contendo a informação do número total de eleitores do município. Não vai ter que ter lá aqueles 5% dos eleitores? Então, aqui ele está dizendo que vai ter que ter os respectivos títulos eleitoral e também a certidão expedida pelo órgão eleitoral contendo a informação do número total de eleitores do município. A tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular obedecerá as normas relativas ao processo legislativo. Né? Show de bola. Maravilha. Então, aqui ele está definindo que os projetos de lei de iniciativa popular, eles vão seguir as mesmas regras do processo legislativo geral. O que isso significa? Que esses projetos, eles são sujeitos aos mesmos estágios de análise e votação que qualquer outro projeto de lei proposto por vereadores ou pelo prefeito. Ok? Então, caberá ao regimento interno da Câmara assegurar e dispor sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa popular serão defendidos na tribuna da Câmara. Tá? Então, isso é importante para garantir que os cidadãos tenham a oportunidade ali de apresentar e argumentar em favor de suas propostas diretamente aos legisladores. Beleza? Então, a gente sabe que o regimento interno da Câmara vai assegurar, né? Vai regular a forma como o projeto de iniciativa popular serão defendidos na tribuna da Câmara. Então, vai ser importante para garantir que os cidadãos tenham ali a oportunidade de apresentar e argumentar em favor de suas propostas. Beleza? Então, ó, são objetos de lei complementares às seguintes matérias. Código Tributário Municipal, né? Que vai regular a cobrança de tributos no município. O Código de Obras e Edificações, que vai definir as normas para construção e manutenção de edificações. O Código de Postura, que ele vai estabelecer regulamentos para o comportamento público e a manutenção da ordem. Beleza? O Código de Zoneamento. O que é o Código de Zoneamento? Ele vai determinar o uso permitido para diferentes áreas do município. O Código de Parcelamento do Solo, né? Ele vai regular a divisão de propriedades para desenvolvimento e uso. O Plano Diretor. O Plano Diretor, ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. O Regimento Jurídico dos Servidores, né? Que ele vai estabelecer as regras para os servidores públicos municipais. E a criação da Guarda Administrativa. Está se referindo à formação de um corpo de segurança interna do município, que é a Guarda Municipal. Beleza? Show de bola! Então, a gente vai ficar por aqui, tá? Se você quiser uma quinta aula, por gentileza, deixe aqui o seu comentário, tá? Se você quiser uma quinta aula, deixe o seu comentário para a gente entender que vocês estão interessados na aula, que vocês estão acompanhando. Beleza? Não esquece de deixar o like aqui para o titio. Deixa também a sua inscrição e também deixe o comentário, tá? Ah, e segue a gente aqui. Aqui, aqui. Não, aqui. Aqui, ó. Instagram, o nome. Aqui, isso aqui é Instagram, tá? Segue a gente lá bonitinho também. Espero que vocês consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!